Olá pessoal, sejam bem-vindos à playlist O Estranho aqui do canal Paixanalítico. Hoje estou aqui com o Marcelo Alexandrino, que vai nos falar sobre experiência de quase-morte, premonição, ovnis e outras histórias insólitas. Então estamos aqui com um buffet de situações diferentes, mas que de alguma maneira se conectam na biografia do Marcelo Alexandrino. Nós nos conhecemos em função de um interesse em comum na internet, através do contato do Marcelo aqui com o canal. Então fico feliz aí que os vídeos, as produções estão gerando contato, estão gerando amizades. E obrigado pela presença, Marcelo, ele vai se apresentar, vamos deixar a narrativa dele fluir aí. Ele mesmo foi comentando que foi lembrando de coisas depois que essa pauta veio à tona. Então, muito obrigado pela presença, Marcelo, a palavra está com você. Eu que agradeço. A gente realmente se conheceu e estabeleceu esse contato em função desses interesses comuns. que, creio, Daniel, até que extrapolem essa esfera do sobrenatural, do metafísico, da ufologia. Mas é isso, a gente se conheceu há pouco tempo, mas estabeleceu uma conexão bem interessante, bem verdadeira. E me apresentando, eu sou juiz do trabalho aqui no Rio. Minha formação acadêmica é toda no Direito, pós-graduação, mestrado, essa coisa toda. E atualmente eu estou fazendo um curso de pós-graduação em Neurociências na UFRJ aqui do Rio. Então, a vida é muito atribulada, mas a gente sempre consegue encontrar um tempinho para falar com os amigos. Legal, não sabia da tua formação bacana. A gente sempre vai procurando alguma coisa para se enrolar, porque realmente Neurociências não tem nada a ver com o arcabouço do meu conhecimento. Até muito recentemente, quando comecei a me interessar por esse tema, justamente em função de todas essas coisas diferentes pelas quais eu passei, que eu vivenciei. Eu resolvi entender um pouco mais disso daí do ponto de vista fisiológico, neurológico. Ou seja, o que se passa dentro, o que se passa no meu sistema nervoso, que pode talvez explicar não só o que está fora de mim, mas o porquê de eu conseguir acessar determinadas experiências ou realidades, que muitas vezes eu tenho dúvidas se são externas ou internas, mas não importa. É até interessante, eu gosto muito do Alastair Crowley, não sei se você já ouviu falar nele. Mas eu gosto muito dele, é um autor que trata mais de assuntos de esoterismo, ele é do século retrasado. Mas ele falava que todas essas coisas que se passam e que são misteriosas, elas podem ou não existir, mas isso não importa tanto, porque o universo se comporta como se elas existissem. Então, se a realidade está dentro da gente ou se está fora, ele diz que isso não é muito importante, porque, objetivamente, o universo se comporta dessa maneira. Eu acho muito interessante. Eu tentei, através desse estudo, obter um pouco mais de respostas. Inclusive, pode ser que esteja dentro e fora ao mesmo tempo. Muito interessante isso, e isso é super psicanalítico. A gente tem o Jacques Lacan, aqui na psicanálise, com a sua topologia, e ele mostra que a questão de dentro e fora é uma questão de perspectiva. Mas nós somos o outro ao mesmo tempo e estamos no outro, nós estamos dentro e fora ao mesmo tempo. A impressão de ser intrapsíquico, de ser algo da nossa mente, é só uma impressão, mas ela também deriva do que está fora de nós, nós também somos o externo. Então, é isso, para a gente poder se localizar no mundo, a gente precisa ter um senso de eu, eu e os outros, o eu e o não-eu, mas o que é o eu, se não o outro também, né? A gente se constrói numa relação. Então, tudo isso faz parte do universo, da natureza, é a natureza que criou o ser humano e que está falando e refletindo sobre ela mesma. Então, faz parte da própria natureza o estranho, refletir sobre ela. São temas que fogem um pouco da nossa compreensão objetiva, mas eu agora já estou mais convicto até por estudos nessa área, agora estou falando mais da neurociência, de que o próprio ser humano, do ponto de vista físico, por assim dizer, concreto, nós conhecemos muito pouco de nós mesmos, né? Tudo muito aberto, né? A própria questão da neurogênese, estou entrando agora no caminho que a gente nem imaginava falar, até pouco tempo eu me lembro que se dizia que você nasce com aqueles neurônios e morre com aqueles neurônios. Hoje em dia já se tem aí um estudo bem sedimentado até, demonstrando que não, que você tem neurogênese ao longo da vida. Então, olha o quão pouco a gente conhece, quantas afirmações peritórias do passado hoje em dia se mostram completamente equivocadas, né? O Sol já foi o centro do Universo, então, olha só, a Terra já foi o centro do Universo. Antes do Sol, a Terra já foi o centro do Universo. Então, enfim, hoje em dia já não é mais nada disso. É assim que a gente vai, a gente vai tocando e buscando, né? É, isso que a gente está fazendo aqui é científico, né? Científico não é só confirmar o que a ciência já estabeleceu, tanto é que é o estranho na fronteira do conhecimento estabelecido e até, se possível, ultrapassar essa fronteira. Por que a gente tem que se guiar no conhecimento que está estabelecido? O conhecimento nunca está estabelecido, ele é sempre provisório, né? Então, que a gente possa, com o espírito da ciência, interrogar o que a gente chama de realidade, o que é a realidade, né? Então, por isso que esse preâmbulo que você fez aí do teu interesse com neurociências, da gente manter a mente aberta, é o próprio espírito da ciência. E, na nossa perspectiva aqui, ela é científica, mesmo que ela possa encontrar eco no misticismo, no esoterismo, no ocultismo, na religião, na psicanálise, mas que tudo isso possa ser objeto de estudo e alcance da nossa compreensão. Ou não, também tem coisas que a gente não vai conseguir entender, né? É verdade. Muitas vezes a gente entende hoje, amanhã a gente já entende completamente diferente. É eterno essa busca. Então, como é que você gostaria de começar em relação às tuas experiências, Marcelo? Tem várias coisas aí, né? Teve uma situação que você quase morreu, você e tua família, né? Que você contou. Tem a vista de ovnis, aquela premonição. Como que você gostaria de começar? Eu acho que essa história da experiência de quase-morte, ela é interessante que ela fica no meio do caminho cronológico, né? Entre o restante. Isso foi em 2010. O caso foi muito comentado na imprensa. Nossa, a gente saiu no Fantástico, Record. Enfim, todas as estações de TV, rádio, se comentou muito a esse respeito. Em 2010, no final do ano, eu estava indo com a minha família para uma festa de noivado e peguei uma via aqui do Rio, que é muito conhecida, que é a autoestrada Grajaú-Jacaré-Paguá. E, naquela época, estava tendo um surto de arrastão aqui no Rio, em que os bandidos paravam os carros, roubavam todo mundo e iam embora. Eu passei pela parte mais crítica, era um local que eu não gostava muito de passar, mas que eu acabei me acostumando a fazer esse percurso, porque, enquanto eu namorava a minha mulher, ela morava justamente lá em Jacaré-Paguá e eu morava em outro bairro. Então, eu fazia esse caminho, já tinha familiaridade com ele, não gostava de fazer, mas acabei me habituando. Então, já tinha passado pela parte mais crítica, quando, na descida, a gente avistou um carro vermelho, uns caras vestidos de uma cor escura, com fuzis, apontando para cima. Então, a primeira reação foi, pô, isso aí é um arrastão. O carro vermelho parado numa curva, depois da curva a gente não sabia o que estava lá, enfim. O pessoal dentro do meu carro pediu para parar, os filhos, meu filho estava com 11 anos, a minha enteada estava com 8, e eu tinha um ano e pouco de casado. E aí eu parei o carro, a gente aguardou um pouco, enfim, para importar a história. Eu era o primeiro parado, havia outras pessoas que chegavam, não tinha a mesma percepção de que aquilo ali era um arrastão e paravam o carro também, numa distância relativamente segura, pelo menos parecia segura. A gente deu a entender que estava ali em missão de paz, abaixei os vidros, enfim. E o pessoal começou a sair com os carros. Os que estavam na fila, para trás de mim, eu não conseguia porque eu estava logo na primeira fila. Quando ficou livre para eu sair também pela contramão, eu comecei a fazer o movimento e a minha mulher falou, Marcelo, os caras estão apontando, eles vão atirar. Ela falou, não, atirar foi tiro, mas foi tanto tiro de fuzil, foi uma chuva de tiro e eu consegui sair dali até a hora que eu senti que eu fui atingido. Não dói, não dói, é como se fosse um soco seco, sabe? Então, eu senti que fui atingido pelas costas e eu falei, pessoal, olha, eu fui baleado. E na mesma hora, é incrível, porque foi assim, foi um tiro de fuzil. Então, imagina, geralmente você toma um tiro de fuzil e o teado ele todo. No caso, eu não sabia qual era o estravo que tinha feito no meu corpo. Na mesma hora, é tão sangue que sai, que vai embora, que eu já comecei, a minha visão ficou turva, muito rápido, mas eu ainda dirigindo. Foi quando o meu filho falou assim, pai, eu também. Quando ele falou, pai, eu também, gente, a visão voltou, mas voltou de uma maneira diferente. Eu vi as coisas brigando na minha frente. Eu estava na contramão de uma autoestrada no Rio de Janeiro, imagina. E tinha um hospital ali relativamente próximo. Eu sabia onde era o hospital, porque, quando eu tinha 14 anos, eu estava surfando e caí e abri minha cabeça e fui levado para esse hospital. Então, me veio a memória da entrada do hospital, de onde era a emergência do hospital. Enfim, eu me propus a dirigir até lá. E, quando ele falou isso, que ele tinha sido baleado também, a minha visão voltou. A minha força, eu consegui recuperar e dirigir até o hospital. Passei pela entrada do hospital. A partir daí, eu perdi a consciência. Minha mulher falou que, quando eu passei pela cancela, eu disse assim, olha, não aguento mais. E aí, eu desmaiei e a gente bateu com o carro na parede da emergência do hospital. A partir daí, a experiência que eu te digo de quase-morte foi quando ocorreu, foi naquele momento. E, paralelamente, meus filhos estavam sendo encaminhados para a sala de cirurgia. Não tinha sala de cirurgia para mim, havia duas salas ali. E uma série de fatores, de coincidências, foram cruciais para que a vida do Diego e da Natália fosse salva, porque os dois foram baleados. A minha filha eu não sabia, porque ela não teve nem tempo de falar. Ele, não. Ele foi baleado, ainda falou. Ela, não. Ela tomou o tiro e desmaiou na hora. E todo mundo foi baleado, tirou de fuzil pelas costas, e ninguém morreu. Os dois hoje são saudáveis, lindos, maravilhosos. Ela agora se esmou que vai ser Musa Fitness, está com 20 anos. Ele também, bonitão, terminando a graduação dele em Direito. Enfim, está tudo certo. Mas ali foi interessante. Por quê? Nessa noite, não havia quem os operasse, mas, próximo, estava tendo uma festa, que era a celebração do final de um congresso de cirurgiões. Olha só. E aí contataram a casa de festa e foi assim que um cirurgião torácico e uma cirurgiã pediátrica correram para o hospital para operá-los. E essa casa de festas era no mesmo bairro do hospital, em Jacarepaguá. Então, eles correram para lá, operaram a tempo o Diego e a Natália, eles permaneceram em coma durante dias, coisa e tal. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas, depois, quando eu saí do hospital, eu me enterei. Mas, nesse meio tempo, não tinha sala de operação para mim. Eu tive que aguardar e, se morrer, morreu. Se não morrer, eu fiquei numa maca até eu ser transferido para um outro hospital. Levou, acho que foram quatro horas até a transferência. Mas, o que aconteceu? Eu me percebi eu não vou falar que eu me vi porque eu não vi nada. Não tinha o hospital de, sei lá, daquela minha, minha casa, meu lar, sei lá. Não tinha nada disso. Não tinha ninguém me recebendo, minha mãe, meu avô. Não tinha uma luz, não tinha um túnel, não tinha nada disso. Na minha experiência, eu me percebi numa sala sentado numa poltrona, muito confortável. e ali tocava uma música de um instrumento que eu não conheço. Se existe esse instrumento, eu não conheço, mas que me deixava muito relaxado e em paz. Eu tinha consciência do que estava acontecendo, digamos assim, aqui no nosso mundo do dia a dia. Eu sabia que tinha sido baleado, eu sabia que meus dois filhos, a Natália e o Diego, estavam passando por uma situação muito complicada, com o risco de falecer, essa coisa toda. Mas a paz daquele momento era tão grande que eu não queria voltar. Eu sabia que eu tinha vínculos de afeto imensos aqui no mundo, mas, a despeito desse vínculo e de tudo que estava acontecendo, eu não queria voltar. Porque, naquele local, a paz era tão grande e a indiferença em relação às mazelas do mundo era tão imensa que eu não queria voltar. Para que eu ia voltar para isso daqui? Era uma percepção de que isso é um... Sei lá, é como se fosse inevitável no nosso mundo haver sofrimento, haver doença, haver problemas de relacionamento, haver pobreza. é inevitável, mas é transitório. O que parece para a gente muito longo e muito importante era completamente sem relevância e efêmero, naquela minha percepção. Então, aquilo ali era muito mais real do que isto daqui. E como era mais real e era mais agradável estar ali, porque eu voltaria para o irreal, talvez para o que os budistas chamam de maia, se tinha um outro espaço no qual a realidade era mais presente e que todas essas nossas atribulações, todas essas nossas atribulações eram irrelevantes. Então, eu queria ficar ali, queria muito, mas houve um momento em que comecei a me sentir sugado, como se houvesse um aspirador me puxando de volta. E eu lembro, porque lá, depois, na minha síndrome de estresse pós-traumático, eu ficava tentando me agarrar a essa poltrona, porque eu não queria voltar. E a minha sensação naquele momento, quando eu percebi que eu ia voltar para isto daqui, para este mundo, foi de tentar me agarrar. e eu não consegui me agarrar. E, de repente, eu abri o olho. E, quando eu abri o olho, eu vi um monte de gente me fitando ali das janelas, e aí eu percebi que eu ainda estava dentro do carro. As pessoas, estava o segurança do hospital tentando me tirar ali do carro, que abriram os airbags e parece que um não fechou. Aí eu já não consigo me recordar muito bem, mas eu lembro que estavam tentando me tirar dali. E eu ainda não estava nem na maca, mas o tempo pareceu ser muito maior do que realmente foi. Depois disso, que eu fui retirar do carro, aí fui para aquela maca que eu falei que eu fiquei aguardando quatro horas. Ah, tá, tá. Então, só para eu entender quem está assistindo também, né? Essa sala, ela, você, digamos, ficou nela, mas não era uma sala do hospital, por exemplo. Não, era outro tipo de ambiente. Outro tipo de ambiente. Outro tipo de ambiente. Eu, na verdade, ainda estava no carro e ao meu redor estava acontecendo todo tipo de confusão. Você estava no carro. Ainda estava no carro, mas nisso já chegou a imprensa, já chegou, eu não sei como, mas já tinha gente lá do meu tribunal. Foi tudo muito rápido, as pessoas foram acionadas muito rápido, a imprensa foi acionada muito rápido, que envolvia criança, envolvia autoridade, essa coisa toda. Então, foi tudo muito rápido. Então, estava toda uma confusão e eu estava na maior paz. Eu estava tranquilo, estava... A sensação de felicidade, ela era imensa, apesar de saber de tudo que estava acontecendo. Olha só. incrível, incrível. E o que... E tinha... Tinham outras pessoas, tinham seres? O que mais... Nessa sala, como é que ela era? Que tipo de detalhes você conseguiria dar? Então, era assim, a minha percepção era de que não tinha... Pelo menos assim, eu não conseguia ver ninguém ali, outro ser, ser de luz, espírito, Deus, São Pedro me recebendo com chave, nada. Não vi uma luz, aquele túnel, o pessoal fala, aparece um túnel, não vi túnel, não vi nada, não tinha nada. Era uma sala escura, como se fosse uma sala de repouso. Eu percebia aquela poltrona, inclusive, com meus braços apoiados, e, lógico, não reproduzia a sensação do meu corpo porque eu estava no banco do carro que não tinha nem onde apoiar os dois braços. Enfim, me sentia numa poltrona muito, mas muito macia. E essa música de um instrumento que eu não reconheço, pode existir esse instrumento no mundo, mas eu não reconheço o instrumento. E essa música, ela era divina, assim, era muito, muito, nossa, inexplicável. Isso me marcou muito. Mas você conseguiria reproduzir, talvez, a melodia um pouco ou dizer que tipo de som te remete, tipo um alaúde, uma harpa, que tipo de instrumento? Não, não parecia um instrumento de corda, parecia um instrumento muito mal comparando de longe. Sabe aqueles sinos tibetanos que o pessoal roda assim, mas não era isso, não era. Não era corda, não era. Não era um instrumento de percussão, não era uma corneta, era simplesmente algo que não existe. imagina uma música da Enia, sabe a Enia da época? Então, imagina uma música da Enia que, em vez da voz dela, fosse um instrumento, sabe? Era mais ou menos isso. Consegue reproduzir com a boca, mais ou menos. Não, Não é reproduzível. Não, era uma coisa totalmente diferente. eu não tenho um parâmetro assim, sabe, para falar, olha, parece, eu consigo mais ou menos, como eu falei, ah, o sino tibetano, mas não é. Por quê? Porque o sino tibetano ele fica reto de... E não era isso, tinha uma variação, a música não era enfadônia, porque se não tiver variação com aquela coisinha toda igual, fica enfadonho. e um instrumento não me é conhecido, nada parecido, então eu não consigo falar, olha, não, não parece um alaúde, não parece uma harpa, também não parece um saxofone, não, é desconhecido. Mas as duas gêneres têm correlação com o que é conhecido. É, nenhuma das respostas anteriores marca lá, NRA. Bom, isso realmente é bastante significativo, porque, por exemplo, um cético diria que ele teve um sonho, ele entrou num estado de alteração de consciência para o psiquismo dele preservá-lo da dor e da angústia daquele momento, digamos, diria que tudo isso seria uma produção da sua mente, essa seria a posição do cético, ou mesmo de psicólogos ou psicanalistas, que tenderiam a fazer um reducionismo psicológico, mas você está trazendo um elemento, digamos, externo, estranho a você, irreproducível, de alguma maneira. como é que a sua mente teria produzido um som envolvente, sem referências anteriores, num momento tão crítico? Como explicar isso? É um mistério, ou seja, como que o corpo produz tanto o bem-estar, consegue separar uma coisa da outra, você estando numa sala sabendo dessas coisas, sentindo essa inundação de paz, vendo o mundo como algo realmente de um sofrimento inevitável. Quais são os processos psíquicos que permitiriam você ter essa experiência? É um mistério, a gente não sabe, por isso que o nosso objetivo aqui é te escutar com bastante entusiasmo, mesmo fico emocionado de te ouvir, né? E aí, como é que isso foi depois para você na tua vida? O que você levou dessa experiência, Marcelo? Então, são, digamos assim, são vieses muito complexos, porque, por exemplo, eu sempre tive uma busca por algo que fosse maior do que eu. Eu, desde pequeno, e aí remeto àquela experiência que estava te falando, eu tento compreender essa existência nossa como, digamos assim, multidimensional. emocional. Então, eu consigo entender que nós tenhamos um corpo físico e tenhamos também uma parte que seja mental, intelectual, isso é simples de se entender. Mas, além disso, será que existe um espírito, uma alma, uma energia vital, né? Sei lá, existe prana, existe ti, existe, enfim, existe ou não existe isso? Então, eu me recordo que desde muito cedo eu tive essas indagações e quando aconteceu esse incidente, inicialmente a gente chamava de acidente, agora a gente chama de incidente, quando aconteceu esse incidente, isso abriu espaço para outras indagações que se sobrepuseram às que eu já trazia e algumas coisas que eu queria confirmar pareciam estar validadas. Uma delas, existe vida após a morte? Não sei ainda se existe, mas que existe um período em que você está entre uma coisa e outra e que isso daqui deixa de ter interesse, deixa de ter relevância, deixa de ser algo que eu vou levar, não importa se é rico, pobre, feio, bonito, alto, não importa, não tem importância isso daqui. então existe um momento, uma fração ainda, porque eu sei que é uma fração, porque isso tudo aconteceu num período de tempo que foi muito curto, que para mim pareceu muito longo, como num sonho, que a gente sabe que o sonho é assim, mas parece que foi uma vida. Enfim, então eu sei que é uma fração, eu sei então que existe uma fração de segundos em que você está entre duas realidades, uma que pode ser subjetiva ou não e outra que é a objetiva, todo mundo acha que é a única dimensão existente, existe uma fração de segundos, pelo menos, em que essas duas realidades coexistem e que essa outra que nos é desconhecida é melhor da que nos é conhecida. Então, para onde eu vou dali não importa, porque eu sei que existe um período de paz, sabe? e que como a vida física deixa de ser tão, digamos assim, relevante, aquilo ali talvez justifique e talvez tenha sido assim para mim, porque durante a minha vida eu me propus a ser ético, eu me propus a ser uma pessoa preocupada não só comigo, como com quem está ao meu redor. eu procurei, talvez tenha ferido muitas pessoas, mas não foi intencionalmente e como pude reparar, eu tentei reparar, procurei servir, procurei me autoaperfeiçoar, então, por isso, eu estava em paz com a minha consciência, sabe? Então, isso validou essa postura. Talvez, se eu tivesse sido uma pessoa terrível, uma pessoa que faz mal aos outros conscientemente, uma pessoa que lesa e que tenta se prevalecer por meio de artifícios não muito legítimos ou nada legítimos, talvez me trouxesse uma conturbação, talvez se eu tivesse tentado tirar a minha própria vida, naquele momento eu ficasse desesperado, visse, em vez de estar ali numa sala tranquila, eu tivesse uma experiência em que eu estava num lugar terrível, num inferno, num purgatório e aquelas assombrações vindo me cobrar, mas não, então isso validou pelo menos a minha percepção de que vale a pena você ser ético, você se preocupar com o outro, se preocupar com o cinco mesmo, estar sempre tentando se capacitar, se aperfeiçoar, essa é uma questão. A outra foi através de relatos, tanto dos policiais que fizeram a reconstituição, porque depois se provou o seguinte, quem atirou na gente não foram bandidos, foram policiais. Esses policiais estavam ali na primeira missão deles, tinham acabado de sair da academia de polícia e estavam ali numa tocaia para pegar quem eventualmente fizesse um arrastão e conseguiram, segundo depoimento deles, confundir o meu carro, que era um Cerato vermelho, com um Honda Civic preto, que também não justificaria eles terem aberto o tiro contra quem quer que seja que não atirou neles, mas enfim, eles disseram recebemos um rádio que um Honda Civic preto ia fazer arrastão, aí sentaram um bala no meu carro que era um Cerato vermelho. Mas enfim, os policiais fizeram a reconstituição e os médicos, todos foram unânimos, disseram, olha, nunca vimos nada igual. Às vezes, você leva um tiro na perna e morre. Foram três, duas crianças e um adulto que levaram tiros de fuzil e os três sobreviveram sem sequela. Daniel, o projétil que entrou em mim, você também, ele se fragmentou e um dos fragmentos parou a quatro milímetros da minha coluna. Nossa! Eu não vou nem dizer o estrago que fez no Diego, na Natália, mas assim, basta dizer, internamente, fígado, pulmão, estômago, pâncreas, tudo foi afetado e ninguém, ninguém morreu. Foi um milagre. No meio dessa história, no meio dessa história toda, teve um dia em que eu estava no hospital ainda e eu fiquei no hospital e eles ficaram em outro. Eles ficaram no mesmo hospital para onde eu levei eles no Cardoso Fonte e eu fui transferido para um particular. Houve um dia em que eu me percebi entrando em uma espécie de transe e eu vi um lago e nesse lago vinha um ventinho. O lago não tinha ondulação. Aí vinha um ventinho fazer aquelas ondas. Quando chegou aquele ventinho perto de mim, era o meu filho. e eu tentei falar com ele. Até então, não sabia do estado deles, do Diego e da Natal. Eu só soube depois que eu saí do hospital porque todo mundo me mantinha desinformado propositalmente para ver se eu não tinha nenhum pico de ansiedade, coisa e tal, e conseguia sair logo dali. Eu tentei falar com ele e ele não falou nada. Ele só me olhou e voltou da mesma forma, um ventinho. Depois disso, eu soube pela mãe, quer dizer, pela avó dele, materna, que nesse mesmo dia ela passava em frente aonde ele estava, ali internado, em coma, e ela percebeu que o respirador dele tinha desligado. Se ela não tivesse passado por ali, ela não... Já era. O respirador estava desligado. Então, ela começou a berrar, veio o pessoal, o inferneiro, não sei, médico, eles fizeram a ventilação manual nele. Olha só, no mesmo dia o vi como um ventinho, o respirador desligou. Mas, espera aí, eu não entendi o começo dessa situação do ventinho, como é que é? Ele veio falar com você? Isso, isso numa espécie de transe, num sonho, eu não sei o que era aquilo. Eu me vi no meio de um lago, e esse lago era muito calmo. E aí aparece um vento, e esse vento faz ondulação, e o vento vai chegando perto, vai trazendo as ondulações até próximo a mim. E quando eu olho diante de mim, aparece a figura dele. Eu tento falar com ele, ele não fala nada, e ele volta da mesma forma, na forma de um vento que vai ondulando esse lago. Certo. E eu contei essa experiência para pessoas, enfim, ao meu redor. Quando eu contei para a avó dele, ela falou, Marcelo, se você pega o prontuário, você talvez tenha esse registro. Eu não sei se está registrado ou não, mas, nesse mesmo dia em que você teve essa experiência, eu passava na frente de onde ele estava, ali, não sei se era uma enfermaria, não sei o que era, e eu percebi que o respirador, porque ele teve os dois pulmões e o diafragma perfurados, então ele estava no respirador, e eu percebi que o respirador dele estava desligado. Então, ela, a avó dele, que chamou os médicos e os enfermeiros e foram lá e fizeram a respiração, a ventilação manual, e assim puderam mantê-lo vivo. Porque, do contrário, se ela não tivesse passado por ali naquele momento, ele não teria sobrevivido. E todos os médicos falaram isso, falaram, olha, nós nunca vimos isso acontecer. Então, assim, aí eu comecei a imaginar, falei, bom, será que, então, existe realmente do outro lado seres que nos protegem? E será que, nesse momento, esses seres estavam por ali ou eles nos acompanham? durante a nossa vida ou quer que seja, o que quer que seja, será que esses seres puderam intervir por nós? Sabe? Porque se os três são atingidos, os três, principalmente os dois ali, as crianças, nossa, foi um estrago terrível, e os três sobrevivem sem sequela, entende? Como eu, sem me dar uma importância, além daquela que eu eventualmente tenha para o mundo, como eu, sem me arvorar de uma, ah, não, eu sou especial, mas será que existe isso? E que esses seres, eles estavam bem alertas naquele momento, com uma energia que seja, ser que eu digo não é antropomórfico, qualquer coisa que seja, será que estavam nos acompanhando e pôde ou puderam intervir por nós? Então, essas coisas começaram a me trazer novos questionamentos e, ao mesmo tempo, validar uma crença minha de que nós não nos resumimos a essa coisa só do físico e do psíquico, que nós interagimos com outras dimensões que não conseguimos perceber ou a maior parte de nós não consegue perceber ou, quando nós percebemos, em momentos, sei lá, momentos específicos. Algumas pessoas têm experiências, outras não têm a vida inteira com essa percepção e outras nunca vão ter. E o que diferencia isso? Uma curiosidade, os teus outros familiares tiveram algum tipo de experiência, sim? O que eles comentam desse momento de coma, do impacto da bala? O que eles te falaram? Não, não. Ninguém... Assim, na verdade, é um assunto que nós raramente voltamos a ele, né? Ah, tá, tá. Então, assim, principalmente a minha mulher, ela que tinha as crianças do carro, olha só que desespero, ela estava no carro também, ela não foi atingida. Então, ela que ajudou a tirar as crianças já pálidas do carro. Então, ela... Quando a gente tenta conversar, até hoje, ontem mesmo a gente começou uma conversa, ela falou, não, vamos parar, vamos parar. Porque já faz muito tempo, né? São 13 para... Quase 13, 12 para 13 anos. Então, ela falou, não, 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 vamos parar, vamos parar. Então, a gente não fala muito, mas, assim, de uma maneira geral, ninguém nunca comentou ter tido qualquer tipo de experiência extrasensorial nesse período ou em decorrência desse incidente. Isso ficou comigo mesmo. Ou se alguém teve... As crianças, que não são mais crianças, o Diego está com 23, a Natália está com 20, eles não se recordam muito e a minha mulher, ela se fechou. E ela é farmacêutica, é cientista, então, ela não... Ela não acredita, nem deixa de acreditar nessas coisas e o máximo que ela diz que viu foi um disco voador na Serra da Mantiqueira quando era criança. mas, fora isso, ela não tem nenhum relato, muito menos dessa época daí. Quer dizer, ela não foi baleada, a sua esposa? Não, não. Ela entrou debaixo do painel do carro, Deus sabe como, ela ficou desse tamanho. Ela conseguiu se encolher e escapou. É, realmente, é uma história muito forte, independentemente da questão aí fantástica que você viveu, da sala, não sei como a gente... da situação extrasensorial, de você ter ouvido o seu filho nesse lago, nessa cena, mas a própria situação da família, né? Me lembra um pouco aquele filme, né? Do tsunami, que aquela família sobreviveu ao impossível, né? Você sobreviveu ao impossível, isso em si já é de grande impacto, de grande aprendizado para a vida, ainda mais ter vivido essas situações fantásticas aí, extrasensoriais, com essa música, tem muitos mistérios envolvendo essa situação, algo realmente incrível, né? Incrível. Sem palavras, né? Bem impactante mesmo. E você gostaria de conversar sobre a situação da premonição, de repente? Tá, a gente fala. É que é tanta coisa, né? A gente está aqui falando, nem sei se é o caso de a gente fazer em vários episódios, né? Também, a gente não combinou nada, mas... A gente pode falar, então, rapidinho. Eu estava falando, assim, quando eu era criança, os meus pais tinham uma casa em Maricá, aqui na região dos Lagos do Rio, e eu lembro que tinha uma televisãozinha, preta e branca, que era desse tamaninho. Eu estou falando aí da década de 70. Era um negócio desse tamaninho que ficava lá. E, uma determinada noite, eu assisti ao filme Nosferato, e fiquei muito impressionado com os símbolos esotéricos que apareciam no livro, num livro, nesse filme, né? O cara, o Conde lá, ele abre o livro e vai folheando e tem os símbolos. E eu fiquei com aquilo dali na minha cabeça. E, à noite, eu me vi fora do meu corpo, não sei se estava mesmo, não sei se estava sonhando. Sempre foi uma dúvida aí. Mas eu me vi, eu percebi, assim, muito leve e passeando, e, de repente, eu tomo um tombo daquilo e volto, acordei, enfim, mas esse não é o ponto. O ponto é que, uma semana depois, eu tive um sonho em que eu via a minha mãe descendo uma ponte, uma rampa, que era uma ponte ao mesmo tempo, e ela caía dessa ponte num precipício. Lá embaixo era como se fosse um caldo, não era um mar, mas era um caldo, parecia que era sulfúrico, ácido, alguma coisa assim, e ela cai ali e morre. Quando ela morre, a alma dela começa a subir, o espírito dela começa a subir e aparece alguém, para mim, um ser enorme. eu me lembro bem disso agora, porque era muito grande aquele ser. E ele fala para mim, olha, eu vou jogar uma pena lá embaixo, no mesmo precipício, se você tiver coragem de se jogar, de se lançar e pegar essa pena, tua mãe não vai morrer, eu vou salvar tua mãe. E ele joga e eu fui atrás daquela pena, nesse sonho eu conseguia voar, peguei a pena e trouxe, entreguei para ele, e ele falou, ok, tua mãe vai sobreviver, mas eu vou tirar, não, mas ela vai perder a visão. E eu lembro que eu pedia para que ela não perdesse a visão, mas o espírito dela estava subindo, deixou de subir e retornou. Ok, passa mais um tempo, alguns dias, eu estava na escola e, de repente, quem vem me buscar é minha tia. Quando minha tia apareceu, logo me veio aquele sonho na cabeça, eu falei, Iria, cadê minha mãe? E ela falou, olha, calma, vamos pegar o seu irmão, aconteceu uma coisa muito chata, sua mãe sofreu um acidente, eu vou te levar para a minha casa. Aí, na mesma hora, enfim, eu fiquei muito mal, coisa e tal, e aí eu soube que a minha mãe efetivamente perdeu a direção do carro, o freio não pegou, ela caiu num precipício e bateu com o carro, a janela estraçalhou, naquela época não tinha airbag, não tinha nada disso, estraçalhou a janela e o vidro entrou no olho dela, ela foi transferida, quer dizer, transportada para o hospital e lá ela ouviu, ela própria relatava isso, ela já faleceu, mas ela relatava que ela ouviu o médico do hospital falar assim, olha, vamos arrancar o olho dela e suturar. E aí, o outro médico, eu lembro até o nome dele, que era Ronaldo, olha, ele passando por ali, ele não era do hospital, e olha a coincidência com relação ao meu incidente em que os médicos que foram salvar as crianças também não eram do hospital, olha só. Eu ia falar, tem uma sincronia que vem de fora tanto na experiência de quase-morte como aí com a sua mãe, né? É, e aí esse médico aparece e fala assim, gente, olha, eu sou o doutor Ronaldo, fulano de tal, eu sou especialista em reconstrução de globo ocular, sei lá o quê, e eu posso salvar o olho dela, eu consigo arrancar os caquinhos de vidro e salvar o olho dela e assim fez, né? Permitiram que ele participasse da cirurgia, ela ficou muito mal, minha mãe ficou toda desfigurada, ela fez várias cirurgias plásticas depois, mas em relação à visão, ele conseguiu realmente salvar a visão dela, ela ficou com, acho que 20% ou 30% nesse olho onde entrou mais vidro, estava falando e a pupila dela virou uma meia-lua, não sei porquê, não era mais igual a nossa, assim, redondinha, mas ela, assim, pelo menos não ficou cega, não morreu disso daí, ela faleceu depois, bem depois, anos depois, mas, enfim, conseguiu salvar a visão dela e interessante também, porque justamente quando ela sobe ali no meu sonho, quando ela subiu, ela estava cega, e ela tinha descido aquilo tudo ali, batido, caído no precipício com, sei lá, se era enxofre, se era ácido, mas ela tinha ficado cega e o espírito dela subindo cego e esse ser falou, olha, eu vou salvar a vida dela, mas vou manter essa história da visão dela ser perdida, mas depois esse médico daí, eu implorando, não, 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 salva o olho da minha mãe e esse médico, coincidentemente, estava ali e salvou, né? Isso também, Daniel, me levou uma certa, digamos assim, inquietação, né? Eu, muito jovem, quando adolescente ainda, procurava fraternidades iniciáticas, sabe? Cheguei a entrar na época, eu era muito jovenzinho, mandava cartas, que eu queria saber o que tem, o que é isso que existe do outro lado, existem seres, existe o poder da mente, existe o poder da mente, sabe? Ou não existe, e aí eu procurei a fraternidade Rosa Cruz, né? Muitos jovens cheguei a entrar, depois tive outras incursões em sociedades também dessa mesma natureza, enfim, fiquei muito seduzido por uma chamada Fraternita Saturn, porque ao mesmo tempo que falava de Saturno, ele explicava que não era bem o planeta também não era o espírito, e sim, digamos, um outro campo de manifestação do que a gente chama de realidade, e que a gente poderia ter acesso a esses outros campos que existiam infinitos, né? Hoje a gente fala aí do multiverso, mas lá em 1926 esses caras já falavam sobre isso, né? Então, eu fui estudando essa coisa toda, e essa inquietação, ela, de alguma maneira, parece me acompanhar e me fazer passar por experiências que me deixam ainda mais inquieto, né? É por aí. Quer dizer, bom, são situações que foram despertando muito o teu desejo de saber, né? Então, quer dizer, você produziu muito, e acho que até agora as neurociências, essa especialização, essa pós, né, que você está fazendo, é uma forma de ir sedimentando mais conhecimentos, né? Sim, com certeza. Agora, tem um aspecto muito interessante que eu vejo, tanto na primeira situação da experiência de quase-morte como nessa, em relação ao altruísmo dos médicos, né? Tem uma espécie de benevolência espontânea do outro, né? e que de alguma maneira encontra eco em você. Porque você vai até o abismo e pega a pena que o ser falou que você teria que pegar, ou seja, você desce ao inferno ali no ácido pela sua... Né? Na sua construção narrativa, você pensa, ora, bolas, né? Se eu fosse uma pessoa sem critérios, antiética, ávida, por poder, por dinheiro, será que eu estaria em paz naquela sala? Naquela... Né? Aham. Então, voltando ao início da nossa conversa, né? Quando você diz... A gente fala sobre o dentro e o fora, o que é o psíquico, o que é o externo. O bem, ele está dentro e fora de você. Eu acho que o que conjuga nesse teu relato insólito é a questão do bem. O bem que a gente faz ao mundo que o mundo retorna pra gente e vice-versa, né? Não sei se você concordaria, né? Que, digamos, o que se extrai disso é o altruísmo, a benevolência, o estar com o outro, o cuidar das pessoas, né? É interessante ver agora um déjà-vu quando você falou isso, né? Parecia que a gente já tinha conversado sobre isso. Na verdade, não. Até porque eu nunca tinha racionalizado essa correspondência, sabe? Nunca tinha conscientizado isso. E veio assim mesmo, inclusive com imagens na minha cabeça. É isso, principalmente quando você fala do bem espontâneo, parece que a gente já tinha conversado sobre isso, mas a gente não conversou, né? Não. Interessante. Quer dizer, talvez tenhamos conversado, mas não de uma maneira explícita, né? Aham. É. Interessante isso. e é bom também, já está vendo? Falei, são muitos vieses. É mais uma coisa para se pensar, né? Uma coisa meio até meio ligada à ideia de karma, né? Você está plantando e vai colher o que você planta, porque existe uma preocupação muito grande. Minha mulher sempre pergunta assim para mim, ela fala, Marcelo, o universo pune quem é mal? E a gente começa a ter conversas longas sobre isso, né? Se o universo é bonitinho, conscientemente, alguma divindade está ali para punir. Enfim, e a gente conversa muito, muito, muito sobre isso, porque em muitas das percepções que a gente tem do mundo, é que quem, apesar de Hollywood nos prometer que o bem sempre vai prevalecer e sempre vai ganhar, a gente vê gente fazendo muita coisa errada, e tendo ali uma vida que parece ser mais confortável e menos atribulada do que a de quem trabalha muito, de quem respeita muito tanto o outro quanto a si mesmo, enfim, e você olha e fala, caramba, será que existe mesmo uma punição, mas a gente acaba entrando aí por outros caminhos e essa coisa que você falou agora do bem recompensar o bem, isso é muito importante para mim. Eu vou depois poder levar isso nas discussões filosóficas que nós sempre temos sobre esse tema, mas visto da maneira inversa, ou seja, sobre o mal, o que é o mal, como o mal ele é feito, e se o mal uma vez exercido, se ele vai ter um refluxo que vai fazer com que aquele que o fez seja de alguma maneira punido. Agora eu vou fazer uma cambalhota nessa história e vou conversar com ela agora sobre o bem. Puxa, que interessante, realmente a gente põe um encontro incrível, o aprendizado que eu estou tendo e pelo que você está contando também eu pude contribuir alguma coisa para você. Fico muito feliz com o que tem acontecido. E não sei se é o caso da gente falar dos OVNIs ou se de repente a gente encerra agora e deixa os OVNIs para um segundo episódio, porque parece que fechou com chave de ouro já. Acho que a gente gaguejei até. acho que a gente pode realmente encerrar, até porque, senão as pessoas começam a ficar entediadas com as minhas histórias e a gente pode guardar alguma coisa pelo tempo. Hoje em dia tudo é... Não pela natureza da história. É, pelo tempo mesmo. E a gente podia fazer isso e marcar uma outra ocasião para continuar essa conversa. bom, então fica sendo experiência de quase-morte e uma premonição o relato de Marcelo Alexandrino, parte 1. Em breve teremos aí a parte 2 com, de repente, mais reflexões, mais lembranças e os relatos umológicos e um áudio aí, né, do Marcelo lá em conservatória no túnel, daí um áudio sinistro que também tem uma questão de uma captação de um som estranho, curiosamente. É, e aquela voz que a gente consegue ouvir, ela está cantando também e é uma melodia, ela não está, não tem palavras ali, é só o... Não consigo fazer, mas é uma voz feminina que, não sei se remete a grande mãe, alguma coisa assim, e que está ali cantarolando, né, e bem interessante aquilo ali também. Aquela ali foi uma experiência muito legal, que mais uma vez remete para, olha, caverna que é escura, sei lá, são muitas sincronicidades. Sim, com certeza. Marcelo, acho que a gente pode encerrar o vídeo por hoje e agradecer novamente a você por ter aceitado o convite e obrigado pela audiência, pessoal, gostaram do vídeo, deixa aquele like, compartilhem, tem muita sabedoria humana, uma mensagem muito forte aí, potencial, que pode ajudar pessoas aí, né, tem um potencial muito grande o relato do Marcelo. Então, em breve, nos vemos em mais um episódio aqui da playlist O Estranho, canal Paixão Arítico. Um grande abraço a todos. Um abraço. Graças.